O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre bijuteria. Eu gostava de mostrar-vos as coisas que têm bijuteria e são, de facto, bastantes. Então vamos dividir. Um vai ser sobre brincos e o outro vai ser sobre colares e pulseiras e etc. Portanto, este é o vídeo sobre brincos. Eu guardo-os nestas duas caixas. Eu neste vídeo não vou aparecer. Regurgizem que eu não vou aparecer. Guardo aqui nestas duas caixinhas, ok? E vou então mostrar-vos o que tem dentro. Elas têm, as caixas têm, estes vários compartimentos, ok? Aqui eu guardo os anéis. Eu não tenho muitos anéis porque eu não uso muitos anéis. Mas, pronto, aqui eu tenho o meu rinocidonte. Tenho uma flor. Todos os meus anéis têm que ser estes assim, ou seja, extensíveis, porque os meus dedos são gordos. Tenho-se uma porca gorda. Não posso ser anéis que não sejam extensíveis, ou destes assim que são de ajustar. Este, por exemplo, mandei-vindo ao AliExpress. Era naquela altura que se usava muito estas pedras. E também é ajustável. Deste lá também tenho mais alguns anéis ajustáveis. Este, por exemplo, não é ajustável. Deixa-me ver se ele ainda me serve. Se calhar já não serve na pata gorda, não é? Fazer só com o meu irmão é difícil. Depois serve-me mal. Agora não o consigo tirar. Amor! Amor, não consigo tirar o anão. Podias vir ajudar? Não, já. Pronto. Depois, eu tento separar mais ou menos os brincos por cores, ou uma cena assim. Então tenho estes aqui, que são os brincos mais de verão. Que tenho estes, que já mostrei no vídeo de compras. Estes. Tenho estes, que também são aqueles, assim, todos para salir para o verão. E depois tenho estes brincos, que são brincos que eu já tenho há muitos, muitos anos. Estes brincos eram da minha mãe. Estes brincos devem ter uns 30 anos. E são destes, assim, de mola, que já não se usa, não se usa e que me caem das orelhas quando eu os tento pôr. Pronto. Isto é mesmo só por... Porra. Isto é mesmo só por recordação. E estes outros brinquinhos que vocês veem aqui. O peixinho. O coraçãozinho, a florzinha. Eram brincos que saíam, acho eu, com um jornal qualquer. E nós fizemos a coleção. Pronto, eu praticamente não os uso, porque esqueço-me da existência deles. Mas, por exemplo, estes, assim, até são engraçados. Dão com qualquer coisa. Pronto, então aqui. Como eu também já não tenho muito mais espaço, enfio estes aqui. E está andado ótimo. Pronto, aqui. Tenho os meus brincos rosas de franja. Que são, assim, estes grandalhões que também se usavam muito. Não sei, sinceramente, se ainda se uso e também não os usei muitas vezes. E depois tenho estes. Que são... É uma imitação da Betsy Johnson. Que são... Eu não sei que bicho é este. Mas pronto. Acho que nunca os usei também. Estão aqui enfiados. E pronto. Depois, aqui estão estes brincos que eu também já mostrei no vídeo de compras. Que usei no Natal. Estes que não dá para usar porque busquei uma orelha. E depois tenho estes que também são de verão. Tenho este. Isto é tudo brincos muito pesadões. Mesmo. São brincos muito, muito pesados. Este aqui. E depois... Têm todos agarrados. É o vestim. Este. E depois... Tenho ainda estes. Isto são tudo brincos muito pesados. E depois tenho estes aqui. Estão aqui a perder a cor. Aqui de lá. Estão a ver. Também são do AliExpress. Portanto. Não dura assim muito. Depois. Tenho estes brincos. Que me fez a minha rica mãezinha. Ai de quem diga mal. Depois. Tenho estes. Que também comentei do AliExpress. Que eles ficam tipo assim uma argola. São muito estranhos. Fica tipo assim a argola. E são cheios de pedrinhas verdes. Mas. Têm estes aqui. Que nos usei. Falta-lhes uma pedrinha só. Falta-lhes aqui uma pedrinha ali de lá. Estão a ver? Então. Não é por isso que eu não os uso. Não. Não tenho. Depois tenho estes. Que são tipo uns leques. Depois são super compridos. Não sei se já usei ou não. Depois tenho estes. Que já mostrei no vídeo de compras. E depois aqui dentro. Tenho estes. Que foi uma amiga minha que me deu. Isto é uma espécie de couro. Depois. Estes aqui. Que são da Parfois. Eles tinham. Este piquinho. Eram três. Mas entretanto. Um partiu. Se eu tive que partir os quatro. Pronto. E. Assim. Pronto. E aqui tenho os brincos dourados e pretos. Tenho estes que são do AliExpress. Tenho estes que são assim. Dourados. Só. Estão a ver? Isto não foca. Não foca. Não sei porquê. Também não interessa. Mais. Tem brincos aqui. Que nunca me eu vou fazer. Ah. Tenho os meus chapéus. Que são do Fofios. Não ouço praticamente. Depois tenho. As minhas cobras. Depois tenho estes assim. Estes também já estão a ficar um bocadinho estragados. Que são assim mesmo. Pris à orelha. E basicamente. Acho que eu tenho aqui. Depois tenho assim estes que são mais étnicos. Mas estão aqui porque. São assim dourados. Hum. Ai. Ai. Peço-me essa desculpa. Eu estou um bocadinho constipada. Tá bom. Depois tenho estas argolas assim douradas. E tenho ainda aqui. Deixa eu ver. E tenho ainda aqui este lacinho assim pequenino. E depois esqueço-me que tenho estas coisas e não as uso. E depois tenho. Uma cruz. Também se usava muito na altura. Não sei se é viciosa. Pronto. Estes são uns pompons que vieram com umas meias. Portanto não sei porquê que estão ali. Ah. E aqui estão brincos que eu tenho que levar para a minha mãe se ela quiser fazer coisas. Porque eles estão estragados. É este. Que é bem giro. Mas infelizmente o par estragou-se. Oh. Sofrimento e dor. Pronto. Então vou levá-los embora. E depois tenho estes. Que é uma imitação de uma coleção que houve da H&M. De uma gaja que eu não me lembro o nome. Del Russo. Não sei das quantas. Sim. Uma gaja qualquer da Vogue Japonesa. Não sei. Enfim. É uma imitação. Mas eles estão todos a lascar. E isso é uma grande porcaria. Pronto. Depois. Deste lado eu tenho os brincos de verão. Mais brincos de verão. Aqui nesta bolsinha. Estão papagaios e bichinhos. Aqui também já vos mostrei no vídeo de compras. São aquelas duas bolinhas. Aqui também são papagaios. Depois tenho estes que encomendei do AliExpress. E que não, por acaso não uso muito. Não sei porquê. Este é o par. Estes são dos meus brincos preferidos. Mas estes são da Parfois. Depois tenho a minha caveirazinha. Que é azul. E é uma caveira com triângulo. Desculpa estar afogado. Está bem? É uma pena. Mas estou constipada. Isto é o meu papagaio. Mas já só tenho um. Um par. Isto foi uma prenda que me deu. Quando eu fiz uma encomenda no AliExpress. O vendedor deu-me estes brincos. Sim. São poedes enxavitos. Depois tenho estes. Que são muito giros. Mas eles prendem com mola. E dá uma dor nas orelhas. Que vocês não têm. Depois tenho estas bolas com este coração. Que também é do AliExpress. Não é de despeçar. Não uso muito. Tenho estes. Que são muito fofinhos. Que também são do AliExpress. E que é uma flor em azul. E depois tenho aqui o pendente. E depois tenho estas bolinhas. Estas bolinhas. Vamos ver assim. Estas bolinhas assim normais. Todas as cores. Azuis, verdes, laranjas. E depois tenho estes. Que são os brindos sem gracinha nenhuma. São só assim. Vermelhos. Uma pedra vermelha. E pronto. Isto é o que eu tenho aqui. Nesta primeira caixa. E então. Bora lá ver a segunda. Esta é a segunda caixa. Tcharam. Tcharam. Então. Aqui eu tenho. Os brincos rosa. Ah. Tem uns iguais aos outros. Que nunca usei. Tcharam. Isto porque. Eu vou explicar. Eu tinha uma pequenina loja de bijuteria. E houve muita coisa que me sobrou. Algumas coisas eu fiquei com elas. Outras efetivamente sobraram. E eu fiquei com elas ainda. E não uso. Tenho guardadas. Pronto. Estes eu comprei nos chineses. Mas são muito, muito chineses. Tenho estes aqui. Não sei se dá para perceber. São assim. Ah. Tem estes também. Eu não consigo recordar. De onde é que estes brincos vieram. Sinceramente. Eu gosto muito deles. Não sei se são da Paflava ou não. Não sei se dá para perceber. Mais estes. Já mostrei. Tem estes aqui. Também. Que são assim. Rosa. Preto. E tem também laranja. E depois tenho ainda estes. Que é uma bolinha. Rosa. Com pintinhas brancas. Pronto. Aqui eu tenho aqueles brincos. Que são mais étnicos. Sabem? Que são assim. Este género de brinco. São mais étnicos. E tenho nessa cor. Tenho. Azuis. Tenho verdes. Estes verdes são muito chineses. Vou tentar mostrar. O melhor possível. Aqui. São assim. Eu gosto. E pronto. E basicamente. É o que eu tenho aqui. Aqui. Tenho mais étnicos. Só que estes. Todos eles. Castelhos. E acho que eles. Em pretos. Pronto. Tenho estes aqui. Tenho este. Que está pegado. Ai que bom. Por um cabelo. Ai que nojo. Bom. Estes foi a minha mãe. Que me trouxe uma vez. Do Algarve. Estes dois. Pronto. Tenho estes aqui. Ok. E depois. Tem estes. Que também vieram do Algarve. Na mesma altura. Que também são assim. Érnicos. E tem estes. Que são os pretos. Que não saem. E tem estes. Que são assim. Pretos também. E basicamente aqui dentro. Acho que é o que eu tenho. Ainda falta mostrar hoje. Faltava aqui mostrar. Mostrar estes. Isto não dá lá muito jeito. Para mostrar. Que são assim. Pronto. E aqui eram os étnicos. Aqui também. Aqui eu tenho os proteados. Dos rosinha. Assim. Clarinhos. Isto é um prata. Depois tenho aqui um rosa. Tentar mostrar. Mais ou menos assim. Esta cor. Ok. Tenho umas bolinhas. Assim. Isto foi uma amiga. Que me deu. Penso que foi ela que fez. Tenho os meus lacinhos. Estes são da Parfois. Tenho. Estas. Estas. Pérolas. Estes são da Primark. Sabe aquela embalagem. Que já é uma carrada deles. Pronto. Estes são os meus corações. Que também são da. Da Parfois. Tenho estes pincos de costa imenso. Eles são pequeninos. Mas são extremamente pesados. São mesmo muito pesadões. E depois tenho estes aqui. Com bricos. Que acho que também só usei. Uma única vez. E se não me engano. São. Da Primark. São assim. Com paraítes. E pronto. Basicamente. Ah. E depois tenho ainda estas. Estas bolinhas brancas. E pronto. E é isto. Depois daqui. Tenho os pretos. Ok. Tenho aqui estas bolinhas. Que são iguais às vermelhas. Mas são em preto. E depois tenho as franjas. Que se usavam muito. Na altura. Elas têm que ser passadas a ferro. Porque. Elas ficam sempre assim. Antes de usar. Tem que ser passadas. E dentro das franjas. Eu comprei estes aqui. Na H&M. Que vou vos mostrar. Quando posso pedir abrir a embalagem. Que também têm franjas. Que são assim. Ok. Eu sei que estes não se parecem com nada. Juntamente com estes. Eu percebo essa parte. Mas. Na altura não havia muitas franjas por cá. E eu mandei vir estas do AliExpress. Depois. Tenho também. Estes assim. Com reflexos. Tenho estes. Estes também foram do AliExpress. Devem ter custado talvez. Uns 3 dólares. Não sei. Tenho estes. Que são os brincos pequeninos. Mas depois tenho estes brilhos. Estes são da Pafoá. E tenho estes. Que são os brincos muito, muito antigos. São do meu baile de finalistas. Comprei para o baile de finalistas. Na Pafoá. Portanto. Já faz alguns anos. Não que eu seja velha. Tá? Aqui são mais brincos pretos. Tenho estes assim. Estes brincos têm um problema. Que é. Estes brilhantes. Que vocês veem aqui. Prendem-se em tudo o que é cascola. Camisola. Porque é muito complicado. Mas são muito chifres. Estes brincos que eu já tenho há muitos anos. São muito compridos. E são bem pesadouros. Estes são os brincos que me deu uma amiga minha. Que são fantásticos. Muito chifres. Tenho estes assim. Que são. Umas. Bolinhas. Que estou a tentar tirar. Sim. Eu continuo a fungar. Que nem uma porca. Porque estou constipada. Bolinhas. Para além das bolinhas. Estes estão todos presos. Sério. Fico tentando. Fico mesmo feitada. Mas pronto. Depois tenho este aqui. Comprei na H&M. Acho que eu comprei na H&M. Se calhar comprei na Primark. Ou se calhar não. Bebe na H&M. Não sei. Não são espetaculares. Acho que não uso muito. E depois tenho estes aqui. Que já tenho há anos. 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 Anos e anos. Não sei. Se calhar estes brincos têm. Uns 15 anos. Assim. Lado especial. E estes aqui. Que estão desenfiados. E por estarem enfiados. Eu praticamente não os uso. Porque não me lembro da sua existência. Que são assim. Mas são muito chifres. Adoro-vos. Deste lado. Tem mais umas franjinhas. Aqui são brincos grandes. Mais assim. Em tons de castanho. Talvez. Estão a ver. Deixa eu mostrar só as franjinhas. Estas são mais umas franjas que eu tenho. Estes vieram também do AliExpress. Estes já são mais engraçados. Porque tem esta parte de cima. Aqui em bordo. Este é basicamente. O clube das franjas. Dentro aqui da mesma divisão. Tem estes em castanho. Que são grandes. E assim podem não ser muito engraçados. Eles têm ali umas flores. Mas depois postos são mesmo muito giros. Eles vieram também do AliExpress. Estes deram. Não costumo usar muito. É uma argola muito, muito grande. Não me dou muito uso. Estes diziam-se. Mas já tem há alguns anos também. São da Parfois. Estes aqui. É tipo assim uma chuva. São muito giros. E depois ainda. Têm estes. Que me deu a minha irmã. Eu acho que eles são. Eu acho que estes são da Natura. São assim. E depois tem estes. Que são brutais. Gosto muito estes brincos. E eles são da Parfois. Deste lado. Eu tenho roxos. Rosa. Tem estes aqui. Que são da Parfois. Tem estes aqui que gosto muito. Que são roxos. E tenho estes aqui. Assim. No cenário de especial. Tenho os meus da Playboy. E tenho. Oh meu Deus. Começou. Coisa. Por que é que eu quando quero lembrar das palavras. Eu não me lembro das palavras. A sério. Eu não queria dizer elegante. Eu queria dizer delicada. É isso. Estes também são roxos. Já são antigos. Ah. Estes têm aqui estas bolinhas. Eu não sei sinceramente onde é que elas vieram. Juro. São assim umas bolinhas. Pronto. Não acho que foi um ovo. É. Eu tenho vendido o AliExpress. Não sei. Para terminar. Os dourados. Estes são feitos. Que eu mandei do AliExpress. Assim. As toneladas. E depois. Tem muito mais brincos dourados. Mas dos grandes. Tenho estas argolunas. Tenho estes assim. Que fazem imenso barulho. E que vem preso. Eu adoro. Adoro. Estes assim. Que fazem imenso barulho. São muitos estes. Vão da Parfois. Tenho. Este assim. Que não me lembro de onde é que são. Depois tem estes. Um deles são da Christian Lay. Que eu encomendei. Tenho dois parecidos. Não sei qual deles é o que. Mas acho que é este. Que é da Christian Lay. Tirar os pares. Senão não consigo chegar ao fundo. Depois tem estes. Que também não sei de onde é que são. Não faço ideia. Já são antigos. Depois tem estes aqui. Que estão presos. A outro. Só assim naquela de variar. Que são assim. Não gosto muito. Mas já são antigos. E não uso. Praticamente. E depois tem estes aqui. Que me esqueço também de usar basicamente. Eles são. Tentam mostrar-vos. Assim. Assim. Pronto. E fazem montes de barulhinho. E são bem fofis. E pronto. E agora. No meio de toda esta desarrolação. Eu consegui mostrar-vos. A minha coleção de brincos. Pronto. E agora vou ali. Ajudar. O meu amor a fazer o almoço. E muitos beijinhos. E pronto. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.